Será realizada no período de 4 a 6 de outubro, no Salão Paroquial Cristo Rei, em Taió, o Festival de Literatura e Arte. A programação cultural e as atividades formativas são focadas para o público escolar, estudantes e professores. Com uma estrutura mais compacta e com uma programação rica, o Festival mantém o seu caráter de difusão da arte e da literatura por meio de espetáculos teatrais, espetáculos de contação de histórias, sessões de cinema, oficinas e workshop. As inscrições para as oficinas e workshop é no formulário no site do festival e para as demais atividades, o agendamento deve ser feito com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Taió, através do telefone 3562-8300 e o agendamento deve ser feito pelo diretor ou professor na unidade escolar. Giandro para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.